Olha isso, malta. A cana dele quebrou. De tanto peixe que ele apanhou. Mas ele não desiste, não. Ele falou que vai pegar assim mesmo com o toco. Eu apertei minha cana. A cana está saindo do pitola. Vamos juntar uns peixinhos aqui que nós pegamos hoje. Nós quase não pegamos peixe não. Você está doido? Se fosse no Brasil eles iam falar que nós estávamos pescando. Não, peraí. Se fosse no Brasil eles iam falar que nós estávamos pescando. Mas não é pesca que pague não. Mostra uma aí. Olha isso. É peixe que batava mais. Eu quero ver se levantasse o saco. Mostra aqui esse aí. Meu Deus. É só um saquinho de hoje. É só um saquinho de hoje. É só um saquinho de hoje. Vamos lá. Vou mostrar o que lá para vocês também. Só aqui deve ter uns 50, 50 ou 60 de peixe. Só aqui ó. Eu só pego mitona. É só um saquinho de hoje. É só um saquinho de hoje. É só cair na água que ela pega. Se liga. É só cair na água. 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 Já está? O bagulho aqui é doido! 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 O bagulho aqui! O bagulho aqui é doido! 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 Show! Show de bola! O bagulho! O bagulho aqui é doido! 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 A água. Já está. Você está correndo lá. Olha. Você desviou de peixe. Você está doida. Ela deu uma onha. Tirou? Fez um negócio aqui. Deu um nó, né? A minha também deu um nó. Não, entrou dentro do... Eu to guardando até cigarro aqui no cigarro dentro É peixe demais e você tá doido Traz uma pra mamãe, grande Vem Olha ali, já pegou Pegou, pegou, fechou Já tá Já tá Olha ali, olha ali Nossa Senhora Tocou Não acho não Tocou Tocou nada, tá aqui Pegou, parece Tocou Bitola Ainda só pega a bitola Tocou Eu to pegando até a cena assim, a vara tava de água Bola, bicho Aí só fica ficado, né Ó Eu vou só ali e já volto Não dá tempo não Só um pouquinho, tá Ah, não tem como não, bicho Ação é muito demais Peraí, você vai conseguir só na cadeira se eu tiver que levantar Não deu tempo? Me focou Aí Aí, amor Nossa Fudeu Fesco De sacanagem que desce em outra coisa e te abaracana Aí Foi embora Mentira Soltou Não, ele tá pedindo Tá pedindo te leitar pra mamar deitar Claro Soltou Feito embora Não tem nem mais Contenti Nós dois para tê sim É,arlos Feliz Oco Volta Achei Olha lá, um só para trás. Segurei, segurei. Vem, vem, vem. Não vai dar não. Vou puxar. Olha lá, olha lá, olha lá. Não vai pegar não. Vou puxar. Pode pegar o outro de baixo. Vou jogar aí. Pode. Me ajudo que não vai dar não. Um, dois, três e já. Olha lá atrás da isca. Olha lá atrás da isca. Olha aqui, é bacana. Não pegue agora que eu vou ali. Essa é ela que eu perdi. Pega, traz ela agora. Traga. Olha isso. Olha o dubleiro. Agora meu peixe correu no fórmula. Eu estou sendo meu peixe correu no fórmula. Olha isso. Olha isso. Olha o cachorro. E agora? Quase lá. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Tem que passar, não tem jeito. Tem que tirar. Espera aí. Está aqui. Está presente o seu? Vou ver. Opa! 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 É mais curto, é mais curto. Eu estava a ver... Olha, dizem que isto... É só que estamos de cair, ó. É só que estamos de cair. Já vai estar lá. Mas não dá, este peixe não há mais peixe nenhum, não é? Não, dá. Mas dizem que este peixe já está... Não, dá um ataca, ou outro? É. Ah, ele está lá, outro. Ele está lá, outro, para o retenir. Ele está lá, outro, outro. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. Olha só o que faz dela, olha só o que faz dela. 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 olha só o que faz delaunata. Olha só. Olha só. A polícia Aqui já Vai, vai Vem pra baixo Eu vou jogar ali Tá bem? Eu falei pouco A minha não tá presa também Não vai eu hein Vai virar Olha que lindo Espera, calma Olha isso Malta A cana dele quebrou De tanto peixe que ele apanhou Mas ele não desiste não Ele falou que vai pegar assim mesmo com o toco Ela não quebrou não Ela só soltou Meu lançamento é muito forte Ela só soltou Meu lançamento é muito violento Só soltou Olha Tá zero Mas tem um trem esse também aqui Tá não Tá Ah, tá lindo não Aqui é só uma coisa de pitola Já que acertei minha cana Só ia tá saindo de pitola Não 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 Olha que bom o gajo Olha o tamanho de pitola Nossa Show Ô Malta Vou juntar os peixinhos aqui que nós pegamos hoje Nós quase não pegamos peixe não Você tá doida Mostra eles aqui Deus me lembre Eu quero pra que eu vou levar esses peixes embora Olha Que coisa só agora Olha aí, olha isso É peixe pra dar com pau Tá doida Mas é desse Mas pega peixe Quando a gente vai pensar a gente não brinca não A gente pega peixe mesmo Olha Olha esse Tá doida É peixe demais Olha aí Olha o tamanho de pitola Ô se fosse no Brasil Eles ia falar que nós tava pescando Peraí Se fosse no Brasil Eles ia falar que nós tava pescando Não é pesca e paga Mas não é pesca e paga não tá Aqui é no mal Mostra o mal aí A malta aí ó Olha isso É peixe que matava mais Você tá doido Eu quero ver se levantar esse saco Eu quero ver se levantasse o saco Ué? Mostra aqui esse aí Ele no troféu Ó Agora pra levar Agora que vai ser doido Levanta o saco Eu tô lá Maria Isso é só um saquinho de hoje Isso é só um saquinho de hoje Olha o que tem lá Eu vou mostrar o de lá pra vocês também, tá? Só aqui deve ter uns 50, 60 quilos de peixe Só aqui ó Eu só pego mitola Batola Bicho noventa Bicho noventa Bicho noventa